Salve rapaziada, tudo de bom com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Danilo, seja bem-vindo ao meu canal Vegas Insana Meu, quando a gente fala da Flórida, o que a gente pensa? Orlando, Miami, não pensa em outros lugares Eu tava no Alabama, né, precisei ficar na cidade até amanhã E acabei, falei, poxa, olhei no mar, falei, duas horas de viagem até o Panama City, aqui na Flórida Lugar maravilhoso, parei aqui nesse pierzinho, esse centrinho aqui, bem legal Olha as lojinhas como são aqui, olha que top Bem legalzinha, todas elas bem coloridas, vários restaurantes, lojas, as coisinhas baratas Então fica comigo no vídeo de hoje que eu vou mostrar um pouquinho aqui de Panama City, aqui na Flórida Estacionamento de moto aqui dos dois lados, Moro Cycle Park Temos aí o corvetão do tio aqui Aqui do lado de cá não pode estacionar, do lado de lá é só Moro Cycle Só estacionamento pras motos Temos aqui o pier, a entrada Final do mês a gente tem aí o nosso Halloween também É uma época que o pessoal gosta de enfeitar bastante os lugares Bom, estamos chegando aqui no portalzinho de entrada aqui, Panama City Beach Na Flórida aqui, tem alguns restaurantes aqui de esquina também Bom, chegamos aqui do outro lado Aqui chama Pier Park, aqui no Panama City Vou mostrar o lado de cá agora Onde tem a parte da praia e tudo mais Bem espaçoso Percebi que também, cada lugar aqui tem uma informação Por exemplo, ali é o número 56 A gente vai entrar por esse aqui Vários restaurantes aqui, bem de frente com a praia Olha que bacana Bom, o pierzinho aqui é pago, não é gratuito Saiu pro eu e minha esposa, 4 dólares por pessoa Meu, olha a cor desse mar Que lindo E a areia bem clarinha, quase branca Olha que legal Do lado de cá tem várias redes de vôlei também Tá cedinho ainda, o pessoal não tá praticando Olha, areia limpinha Vários lugares ali pra você levar o seu lixo Olha que legal Aqui também é bem Tem bastante hotéis Aqui a costa inteirinha tem bastante hotéis Vários Olha, ali é o número 55 Pierzinho é grande Estamos bem no comecinho dele Meu, olha a cor dessa água Olha isso Qual a temperatura hoje aqui, a máxima, Vi? 25 graus Será que dá praia ou não? Não sei não Meu, olha que legal Um cardume ali Vou tentar dar um zoom pra ver se Ah, no vídeo dá pra pegar assim Que legal Um cardume de peixes ali Pequenininho mais tem Que bonito Bom O pire inteiro aqui Não cheguei nem na metade Estou só no início E tem um monte de gente pescando Tem que dar algum peixe aqui Não tem não? Inicialmente aqui Não vi ninguém pegar um peixe não Também não tem nem estrutura Pra um peixe maior Será que é só peixinho? Não sei Vou rodar até ver alguém Pegar um peixe bacana aqui Mano Olha ali Consegui encontrar um golfinho Olha lá Coisa linda Olha lá Que bacana O vídeo é um pouquinho difícil de ver Vou tentar ver até onde ele vai Olha o cardume bem grande aqui Tentando encontrar o golfinho ali Mas acabei perdendo de vista Não é não O que é que ele é uma raia? Está passando rápido ali Eu consigo ver no vídeo Mas eu não consigo identificar Um peixe bem largo Ou uma raia Pegou a isca Tadinho Escapou Caramba Pegou a isca É bom né Olha que legal Primeira vez na minha vida Que eu vejo um golfinho Lindo Agora eu já gravei Agora eu quero só aquecer aí Olha o outro cardume bem grandão também Poxa, ele podia estar se alimentando aqui Recebe bom demais O vídeo ia ficar nota 10 Olha ele aqui de novo Meu, a água-viva ali A bicha se movimenta rápido Ele passou bem fundo aqui agora Olha a água-viva Aqui é o finalzinho do pier O pessoal vem para pescar aqui Mas até agora só vem uns peixinhos pequenos A gente não dá peixe grande não Finalzinho do pier Ô caranguejo Mas tem um de ponta cabeça Tá vendo ali? Uhum Ele tá morto Tem um peixe que nós estávamos olhando aqui Que achamos diferenciado Ali ó Ele é verde bem compridinho Bem diferente dos outros Mas tem um peixe E aqui embaixo É a água limpinha Tá fria Mas não gelada, entende? Dá pra entrar, mas eu Sou chato pra entrar na água Tá uma delícia Barulho da natureza Muito bom, né? Meu, areia Clarinha, limpinha Olha isso Quase branca Maravilhoso Fizemos uma pausa aqui pra comer Meu, peguei uma pina colada aqui na abacaxi Uma porçãozinha de mozzarella E esse camarão aqui Tá sensacional E é isso aí, rapaziada Esse aqui foi o Peer Park Aqui em Panama City Na Flórida A distância dele de Orlando pra cá São seis horas Eu tava aqui Muito próximo Falei, meu, vou dar uma volta Conhecer, meu Valeu a pena Olha que lugar incrível Olha isso As lojas As cores As pessoas Olha o tanto de motos Que tem aqui encostado Na rodovia Quando tava vindo pra cá O que tinha mais é moto Pessoal vindo pra cá Público muito bacana As lojas Fiquei bem satisfeito Então, meu Vimos golfinho Vimos caranguejo Vimos água viva Comemos num lugarzinho bem bacana Foi super satisfatório E mais um pedacinho Obrigado pela sua companhia Tamo junto E até a próxima Valeu Calma, 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 calma Calma, calma, calma O vídeo já acabou Já acabou Mas você quer ver esse pôr do sol? Fica assim só mais um minutinho Que eu vou mostrar ele Porque tá muito bonita a coloração O mar Olha esse barulho Olha esse barulho